É o que? É um macaco É um macaco? Não Aqui tem macaco, rinoceronte, dinossauro Aqui tem o que quiser, não é? A maleta literária vai ter várias histórias Tem tudo E aí vai ter o que a imaginação quiser, vai ter aqui dentro O Arthur vai tirar pra vocês Vai mostrar o livro que ele levou pra casa Mas pra isso, o Arthur precisa de quê? Silêncio Silêncio, a gente precisa respeitar o momento do Arthur Porque no dia que for o de vocês, o Arthur também vai respeitar o momento de vocês Vamos lá, Arthur Pode tirar seu livro aí Mostrar aos coleguinhas o livro que você levou Abre aí Que malote Mostra para os seus colegas que vivem aqui Você sabe o nome dele, Arthur? Eu vou contar a história Nossa, olha lá Mostra a capinha pra gente aí, Arthur A capa do livro Olha, gente Olha O livro do Arthur chama Pula que pula Será que é o canguru? Será que é o canguuru? Acho que não É É não É não É assim É não É assim Será que eu acho que você pulou? Será aí? Vou te ajudar Será que é o peixe? Não Mas não pulou Ih, gente São muitos animais Será que é o macaco? Não Macaco pula Macaco pula Mas macaco vive na água? Não E agora? Será que é o cachorro? Não E será que é aquele amiguinho do cachorro? Não Esse amiguinho? Não Que amiguinho é esse? É o cachorro Esse aqui, ó Esse aqui é tudo Ah, mostra para os seus colegas Pulga Pulga pula? Sim Pulga pula muito Fecha o arco, não sei Vai lá na parte Coelho pula Coelho pulga Coelho pula assim Mas esse Mas esse braço não tem E o arco, o que será que é esse aqui? É o ovo dos É o ovo É os irmãos? É o ovo do Eu achei que era o Já Não É o ovo do bicho Não O ovo Já Do sapo E o que é isso aí nessa página? Volta, volta, volta Volta O que é isso? Peixe 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 que vira sapo É peixe? Um peixe que vira sapo? É Como que ele chama? Não sei não Ah, você não sabe? Eu chamo o nome Girino Seu pai te falou o nome, Arthur? Não, falou o nome É o ovo do jacaré É o ovo do jacaré Será que é o ovo do jacaré? Não O bichinho O bichinho que o Arthur levou tem esse olhão Será que é? É o saco Ah, não é o saco não É o saco Mostra pra eles quem quer saber Será que é o jacaré? É Olha Quem tem esse jacaré aqui? Vocês conhecem? É o jacaré louco Não? Não Tem uma historinha Vocês não conhecem? Não Esse jacaré aqui parece a? A fruta A cuca Não parece a cuca, não? Parece Será que é a cuca que vai na história? Será que é a mariposa? Não, não é coisa não Nossa, o bicho do Arthur Tem o que, Arthur? É a chaco Tem o que? Chaco 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 C afanhol também pula E canta Olha o Arthur contando Porque ele já deu muitas pistas Agora é hora de você adivinhar Quem será? Vão deixar eles adivinhar? Pergunta a eles É o mesmo? É o saco É o saco É o saco Então mostra pra eles É um bicho que pula, pula sem dançar É, mas ele pula na água Não, não nevado Agora vocês já sabem Que eu sou um saco Que lindo Palmas com o Arthur Arthur, seu papai Leu pra você, esse aqui? Esse aqui? Não E esse aqui? Ele contou pra você porque o saco canta? Não Pra atrair a namorada Não Pode sentar aí com mim Dá pra todo mundo Vê, ó Olha que legal Por que que o saco canta? Pra atrair a namorada Pra atrair a sapinha Mas olha aqui O pessoal O peixe ali O saco Quando couber o dia de levar Ele é o peixe Depois A vela vem pra cá E tem o rabo Ah, então vamos virar Com seus colegas Olha o arco contando o segundo sapo Primeiro a sapinha vai lá e bota Ovinhos Muitos ovinhos na água Depois os ovinhos viram? Peixinhos Os peixinhos, uns girinhos, uns pretinhos Só com o rabinho Depois Turminha Vocês tem que saber sentar pra ouvir Depois Aquele peixinho Que nasce o que? Não As patinhas Nasce as patinhas E o que que acontece com o rabinho dele? Vai subindo Vai diminuindo Meu arco vai virar o sapo Olha lá Ele tá virando o sapo Tá virando o sapo Vai diminuindo o rabo Vai diminuindo o rabo até virar? O sapo O sapo Ele virou o sapo Aí ele canta Arruma uma companheira E vai lá Bota o ovo de novo Aí os ovinhos vão nascer os girinhos Vão crescer patinhas Vai diminuir a causa E vai virar sapo E onde que o sapo vive? Na água Na lagoa Tem um pedacinho aqui O sapinho vive Aqui tá falando Ou na terra Ou na água Ele não fica na água o tempo todo E ele também não fica na terra o tempo todo Ele gosta Ele gosta Mas não é toda hora Aqui ó Tá mostrando Ele ora tá na terra Ora tá na água Mesmo porque quando ele é filhotinho Ele só vive na água Né Arthur? E o ovinho também A mamãe dele coloca o ovinho na água Quem já foi no parque? Quem já foi no parque das águas? Eu! Lá no parque das águas Quando chega a época do sapinho Bota o ovinho Sabe aqueles lugares cheinhos de água assim Que a gente pisa? Fica cheio de ovo de sapo E depois eles eclodem Nascem Fica cheio de girino pretinho Dentro daquela água Quando vocês forem lá Vocês podem olhar Quem sabe aqueles lugares que são as pernas? Eu fui no parque das águas Eu fui no parque das águas Mas eu reguí de água Não tinha No meio da grama Arthur Tem uma aguinha Eu já pedi ninguém de cachoeira Quando for meu dia de levar Eu quero E eu não pego 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 Tu rir Você tem uma pegue É A cachoeira Não, a cachoeira lá não é pra nadar Não, mas o nadou certo Lá não é de nadar No parque das águas? Não pode entrar na água lá não Alguns rios tem jacaré Você sabia? Sentadinho, sentadinho Ô turminha É mesmo? Vocês já sabiam que lá na Lagoa da Pampulha Também tem jacaré E você viu que descobriram Que não é um só São 16 jacarés Quase que eu morri De tanto medo 16 jacarés na Lagoa da Pampulha Agora, ô Arthur Você não tem medo de jacaré, Ana Paula? O que você fez com a mamãe Com o seu pai lá Com o seu irmão Ô rapaz, ela senta Senta, Rafa É, pode abrir Eu vou abrir Pierre, volta Pierre E ele no seu lugar Deixa o Arthur fazer Quer ajudar o Arthur pra tirar? Ô gente, dá um lugar pra Rafaela, gente Vocês apertaram a rodinha A colega tá sem lugar Eu vou abrir 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 Porque o arco Tá meio apertando Ah, fica pertinho do colega Hoje nem tá calor É depois disso Olha aqui Nossa O que que é isso? Que lindo É o animal do livrinho Que o Arthur levou Quem que é mesmo, Arthur? O sapo O sapo Eu vi alguns brilhos, olha Nossa Que ficou lindo Me conta como que você fez Lá na sua casa Com a sua família Aqui, ó Eu pintei a água De azul escuro Pintei o céu A minha Vou usar algodão aqui E um negócio E ela põe um pano aqui Um outro pano Um E um Um olho Um olho Que é Um papel Depois Eu fiz junto com a minha mãe Eu pintei E a minha mãe Colou frio E ficou Lindo E pro Arthur dormir Palmas pra ele Agora 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 O Arthur preparou Uma surpresa Enorme Vou pegar ela Nessa sacolinha Nessa sacolinha É um tesouro Sim Vocês Ele tinha O que que será, gente? É um sapo Será que é um sapo? Eu acho que é um sapo Eu também É um sapo É um É um Ó, abre Ó, abre Ó, abre Gente, que chique Agora mostra pros seus Caletas Como que faz com o sapinho Olha É só a gente apertar o burcão dele Não é isso, Arthur? É Explica pra eles Olha aqui Mas vocês Não podem desmontar Pra levar pra sua casa Pra mostrar pra sua luz Do seu pai Do seus irmãos Gente, que lindo Tá vendo? É assim que faz Só dá pra fazer isso Mas isso já é muito Nossa, mas isso é muito legal Sabe por quê? O que ele fez Dobrando o papel Nem Não precisa nem recortar Nem colar, né Arthur? É só dobrar Que é um origami É um origami, né? O Arthur vai dar um pra cada um Eu vou ser burro Não, porque vocês vão tentar fazer ela pular É só apertar o burro e soltar Puxa pra trás Ó, ó Todo mundo ganhou, gente Ó E mandem até o nome do Arthur embaixo Aí, ó E como que a gente fala com o Arthur? Lindo, Arthur E o meu sapo? E o meu? Agora vou fazer o meu papel Dá um aqui pra Cleide também Por mim Ó A gente Não, você tá apertando Aqui, ó É só puxar pra trás Ó Pegou aqui em cima E puxou Então, como que o sapo? Soltou, ó Ó